Bom dia galera, eu sou o Nistro, estou em salto do clube da onde? Da Queda Livre e a Kelly veio aqui despencar uns 4km de altura na Queda Livre A escola do titio Nistro E aí, tudo amarrado aí? Tudo amarrado Aí sim, pra não perder, né? E aí, tranquila? Mais ou menos, estou ansiosa E tu, campeão, como é que está? Estou tranquilado Ele falou que está meio solto aqui, ele está preocupado agora É que esse aqui é o tamanho que cai, tá vendo? E esse já é o baby look, fica tranquilo, aqui cada um tem um Depois aperta lá em cima, fica tudo tranquilo Beleza? Vamos Aperta tudo aí Bora pra câmera E aí 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 E todos os dias de semana, nós partimos E o clube amando os modelos E todos os dia a noite, nós fazemos os modelos So hot Chilin' like a villain, dying by the cola bunny Rockin' on that robot, fashion polis, get up off me Skinny jeans is up to the scene, I'm fine for Forza Cossi Lady in Balenciaga, skin the color toffee Chilin' in my man loft, you can call me lofty And it's on to the next one Like the cat from Marciana, I'm super steppin' Hit the spot with a new weapon Boots made by Da Vinci, fresher than a reverend Bottles in the air, I don't need a cow It's a lifestyle, homie, you ain't never there You should get a load of me, a silver in the shows Slate to the city, master of the centerfold All I ask is my heart beats for the opposite sex This is my world, bring a camera, she stop and go, yes Can't need gravity and stop the jumping gradually Until then we gon' dance until the rain become and snatches me And my dream is to fly over the rainbow slow Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha And my dream is to fly over the rainbow slow Vá! Aêêêêêê! E aí! Qual era? O que foi? Onde está? Bem-vinda de volta à terra. Obrigada. E aí? Como é que foi? Quero levantar? Ou quer ficar um pouquinho aí? Vamos levantar. Vem cá. Respira fundo. Agora me conta. O que aconteceu? Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que aconteceu. Era só ali naquele momento, mas depois foi só curtição. Foi só curtição? Sensação maluca. Maluca. O que faria de novo? Demorou. Bora? Bora. Até o próximo? Até o próximo. Muito prazer estar aí com você. Valeu Ninja. Isso aí galera, que é da Libre. Tamo junto. De 1 a 10. Isso aí galera, vem com a gente. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima. Lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso. E eu pularia de novo. Não sei como é que eu fui se parar aqui não. Quando lhe falaram, eu fiquei com o pé atrás. Pensei dar uma foto. E é muita adrenalina pra mim. Tchau. Tchau.